Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o astral não está com nada Vou beber cervejas com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado E quando ela me abraça e me beija Meu coração está no outro lado No outro lado dança o lado bem Alguém que me deixa dividido Um diz que eu sou um bom amante E a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com a sua Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer um apeliz Porque eu não acho certo o que faço Isso é verdade, valeu Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado E quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado dança o lado dança o lado tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante E a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com a sua Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer um apeliz Porque eu não acho certo o que faço Vou ter que fazer um apeliz Porque eu não acho certo o que faço Que vai Ficurando ao vivo Música Até agora é muito fácil você curtir ao vivo Agora a pegada é essa meu patrão Música Já faz tanto tempo que tudo acabou O meu coração com a solidão não acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o tempo inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais dúvida de cão Dei alguma coisa aí pra eu beber Eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Já faz tanto tempo Que tudo acabou E tudo acabou O meu coração com a solidão não acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o tempo inteiro Saudade sufoca o tempo inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Sou vida de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Sim, ó! É com você, viu! Vamos beber Até mais horas Sim, ó! Ó, você vai acortir o basuro pra galera Ao vivo! Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Hoje eu tô daquele jeito querendo viver Hoje eu vou sair pra rua Só não sei pra onde Hoje eu não quero ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não te liga o celular Pra não dar na cara Todos vão saber que eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou forçar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história ou fale uma mentira Diga que eu fiquei sem gasolina Estou de folga e meu carro quebrou Simbola, Nil! Essa é pra você, Dinório Cacimino O perdão do samba e seto pé Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não te liga o celular Pra não dar na cara Todos vão saber que eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou forçar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história ou fale uma mentira Diga que eu fiquei sem gasolina Estou de porra e meu carro quebrou Simbola! Agora a pisada é essa, meu patrão Música Música Simbola! 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 Tem nada não, amigo tem nada não Que a coisa pior do mundo é uma traição Agora mesmo eu vou lá pro Cabaré Vou arranjar uma mulher pra acabar com a solidão Tem nada não, amigo tem nada não Que a coisa pior do mundo é uma traição Agora mesmo eu vou lá pro Cabaré Vou arranjar uma mulher pra acabar com a solidão Simbora, viu? Essa é pra você, porque você pode se apaixonar Se sobrega ao vivo Abraço especial, muito especial, reclama aqui, abraço Ô garçom, traga um litro de uísque pra eu tomar A minha vida agora é só beber e chorar Ô garçom, traga um litro de uísque pra eu tomar A minha vida agora é só beber e chorar Tem nada não, amigo, tem nada não Que a coisa pior do mundo é uma traição Agora mesmo eu vou lá pro Cabaré Vou arranjar uma mulher pra acabar com a solidão Tem nada não, amigo, tem nada não Que a coisa pior do mundo é uma traição Agora mesmo eu vou lá pro Cabaré Vou arranjar uma mulher pra acabar com a solidão Simbora, viu? É pra você, por isso, apaixonar Zito do Brega ao vivo Zito do Brega Ao vivo Zito do Brega Ao vivo Fui passear com a minha namorada E minha sogra eu levei comigo Pensei que era meu dia de sorte Mas eu levei meu maior castigo Pensei que era meu dia de sorte Mas eu levei meu maior castigo Entrei de um bar para tomar um E minha sogra muito contente Ela pediu bisteca Sarapateu, coxi e cachorro quente Mas quando foi na hora deu pagar Jura você que eu fiquei enrolado Eu esqueci a carteira E fiquei desorientado Mas logo chamei o garçom E falei todo caso passado Garçom você me desculpa Eu esqueci a carteira e vou deixar fiado Eu vou deixar fiado Eu vou deixar fiado Porque hoje eu estou enrolado Garçom você me desculpa Amanhã eu volto E pago dobrado Eu vou deixar fiado Eu vou deixar fiado Porque hoje eu estou enrolado Garçom você me desculpa Amanhã eu volto E pago dobrado Senhor amigo É pra você curtir, se apaixonar Sinto bem ao vivo Agora a pegada é essa meu patrão Alô amigos, a carinha do Vardana Rio Aquele abraço Simbora Fui passear com a minha namorada E minha sogra eu levei comigo Pensei que era meu dia de sorte Mas eu levei meu maior castigo Pensei que era meu dia de sorte Mas eu levei meu maior castigo Pintei de um bar para tomar uma E minha sogra muito contente Ela pediu bisteca Sarapa até o coxi e cachorro quente Mas quando foi na hora deu pagar Jura você que eu fiquei enrolado Eu esqueci a carteira E fiquei desorientado Mas logo chamei o garçom E falei todo caso passado Garçom você me desculpa Eu esqueci a carteira E vou deixar fiado Eu vou deixar fiado Eu vou deixar fiado Porque hoje eu estou enrolado Garçom você me desculpa Amanhã eu volto E pago dobrado Eu vou deixar fiado Eu vou deixar fiado Porque hoje eu estou enrolado Garçom você me desculpa Amanhã eu volto E pago dobrado É pra você curtir e se apaixonar Um breguero apaixonado Um breguero apaixonado Um breguero apaixonado Um breguero apaixonado Aos reços apaixonados Sinto Bela ao vivo Zin, 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 zin Tudo brega Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Eu encontrei o teu bilhete E dineu pra eu esquecer O que será de mim agora Ainda amo só você O seu beiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momento que não estava nos amando Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momento que não estava nos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Eu encontrei o teu bilhete E dineu pra eu esquecer O que será de mim agora Ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Não queria que fosse assim Sei que você vai lembrar Sei que você vai lembrar Momento que não estava nos amando É com você É com você, Nilo Fala, simbora, mais uma Você curtiu, seu apaixonado E do bem ao vivo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todo pela janela E disse pra eu parar Encarar numa boa Como que meu coração Fosse feito de anço Pediu, não esqueceu Beijos e abraços E pra me machucar Ainda brigou comigo Isso em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda As páginas de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Ainda está aqui comigo Tudo dela E eu bem sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Está vivo em mim Simbora É pra você A notícia pode ajudar Cinto do brega Diretamente Se não você estiver Embarando, galera Cinto do brega Ao vivo Simbora Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todo pela janela E disse pra eu parar Encarado uma boa Mesmo que meu coração Fosse feito de anço Pediu pra esquecer Um beijo e abraço Pra me machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda As páginas de amigo Eu é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Ainda tem aqui comigo Tudo dela E eu bem sei Vê o que é que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Está vivo em mim Se o amor que morreu Dentro dela Está vivo em mim Simbora, Nil É pra você Que você se apaixonar Se tu pega Ao vivo A pegada agora é essa Meu patrão Cinto do prega Ao vivo Aonde está você Meu bem Que não me vejo mais Se você está sozinha Rependida Sem carinho Pode que eu me dou mais Saiba que eu não sou culpado Nosso amor dá tudo errado O culpado foi você Quando eu dizia que lhe amava Você de mim muito zambava Deixa tudo acontecer E hoje está espelambulando Pela vida até chorando Sem saber o que fazer Saiba que eu andei sofrendo Muito mais te querendo Esperando por você Veja só que coincidência O acorde da guitarra Também clama por você Aonde está você Meu bem Que não me vejo mais Se você está sozinha Rependida Sem carinho Pode que eu me dou mais Saiba que eu não sou culpado Saiba que eu não sou culpado Pela vida até chorando Pela vida até chorando Sem saber o que fazer Saiba que eu andei sofrendo Muito mais te querendo Esperando por você Veja só que coincidência O acorde da guitarra Também clama por você Aonde está você Meu bem Que não me vejo mais Se você está sozinha Rependida Sem carinho Pode que eu me dou mais Aonde está você Meu bem Que não me vejo mais Se você está sozinha Rependida Sem carinho Pode que eu me dou mais Simbora! Música Eu vou pedir a lua A lua na rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Vem diga por favor Aonde anda a queda ingrata Oh lua Vem diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um outro amor Simbora, Nildo! É pra você curtir e se apaixonar Diretamente se você tiver Nildo Bega ao vivo Simbora! Eu vou pedir a lua A lua na rua A lua na rua Por que você se escondeu Em cor de prata Me diga por favor Aonde anda a queda ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Vai de ouro Temos um abraço A todos os pessoal do recreio Aquele abraço muito especial Dizito Brega Para toda a minha família Valeu Tchau Eu olho para o céu Eu me lembro do meu pai E ele deixou saudade Da que pra terra não voltam mais Eu olho para o céu Eu me lembro do meu pai E ele deixou saudade Da que pra terra não voltam mais Foi ele que cuidou de mim Cuidou também dos meus irmãos Passou dificuldades Já deixou seus filhos na mão Ele foi um vencedor Você pode acreditar Aonde ele estiver Jesus ele estará Aonde ele estiver O Jesus ele estará Simbora Nilo Essa é a minha idade Para todos os filhos que não tem Seu pai ao seu lado Faz sempre que ele vai se lembrar Dos momentos da sua vida Eu olho para o céu Eu me lembro do meu pai E ele deixou saudade Da que pra terra não voltam mais Eu olho para o céu Eu me lembro do meu pai E ele deixou saudade Da que pra terra não voltam mais Foi ele que cuidou de mim Cuidou também dos meus irmãos Passou dificuldades Já deixou seus filhos na mão Ele foi um vencedor Você pode acreditar Aonde ele estiver O Jesus ele estará Aonde ele estiver O Jesus ele estará Valeu Zito, tu prega, tu prega ao vivo Zito, tu prega ao vivo Eu vou pro bar do brega Eu vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Eu vou pro bar do brega Vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Hoje a noite é nossa Eu quero aproveitar Vou tomar umas e outras Só não quero nem embriagar Ô garçom, traga o whisky Com gelo ou água de coco Ô garçom, estou apaixonado por essa mulher Eu estou quase louco Ô garçom, estou apaixonado por essa mulher Eu estou quase louco Eu vou pro bar do brega Vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Eu vou pro bar do brega Eu vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Eu vou pro bar do brega Eu vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Eu vou pro bar do brega Eu vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Hoje a noite é nossa Eu quero aproveitar Vou tomar umas e outra Só não quero nem embriagar Ô garçom, traga o whisky Com gelo ou água de coco Ô garçom, estou apaixonado por essa mulher Eu estou quase louco Ô garçom, estou apaixonado por essa mulher Eu estou quase louco Eu vou pro bar do brega Eu vou pro bar do brega Eu vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela Eu vou pro bar do brega Eu vou pro bar do brega Eu vou pra me contar com ela Ela tá me esperando pra me curtir Um brega mais ela É paixão de bar É paixão de bar Eu vou pro bar do brega Eu vou pro bar do brega Hoje eu vou entrar na rua, vou ligar meu paletão, quero ver as piriquete remexendo até o chão Hoje eu vou entrar na rua, vou ligar meu paletão, quero ver as piriquete remexendo até o chão Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo, com o dedo na boca remexendo, sacudindo Bota o corpo pra frente e dá um passinho de lado, essa dança é tão boa, ninguém vai ficar parado Bota o passinho pra frente e vira o corpinho de lado, essa dança é tão boa, ninguém vai ficar parado Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo, com o dedo na boca remexendo, sacudindo Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo, com o dedo na boca remexendo, sacudindo A locação tá com a cerveja pra tumarca, piriquete chegou, agora o bicho vai pegar A locação tá com a cerveja pra tumarca, piriquete chegou, agora o bicho vai pegar Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo, com o dedo na boca remexendo, sacudindo Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Vão dentro da boca, remexendo, sacudindo É pra você curtir, se apaixonar A pegada agora é essa, meu paixão Alô, frita do Guandu, aquele abraço pra você, meu amigão Sinto do Brega, ao vivo Hoje eu vou entrar na rua, vou ligar meu paredão Quero ver os piriquete remexendo até o chão Hoje eu vou entrar na rua, vou ligar meu paredão Quero ver os piriquete remexendo até o chão Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Vão dentro da boca, remexendo, sacudindo Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Vão dentro da boca, remexendo, sacudindo Bota o corpo pra frente e dá um passinho de lado Essa dança é tão boa, ninguém vai ficar parado Bota um passinho pra frente e vira o corpinho de lado Essa dança é tão boa, ninguém vai ficar parado Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Com o dedo na boca e remecendo saco Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Com o dedo na boca e remecendo sacudindo A alocação da água cerveja pra eu tomar Piriquete chegou, agora o bicho vai pegar A alocação da água cerveja pra eu tomar Piriquete chegou, agora o bicho vai pegar Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Com o dedo na boca e remecendo saco Piriquete vai descendo, piriquete vai subindo Com o dedo na boca e remecendo saco Um pequeno apaixonado Diretamente com você Todo o Brasil Vamos se banhar com o Silvazua ao vivo Vamos embora Hoje eu vou sair de casa porque briguei com a mulher Vou pegar a minha roupa, vou morar no cabaré Hoje eu vou sair de casa porque briguei com a mulher Vou pegar a minha roupa, vou morar no cabaré Eu vou embora e não volto mais a gris Porque lá no cabaré tem lugar pra mim dormir Eu fico aqui e não volto mais pra ela Vou viver a minha vida, ela vai viver a vida dela Eu fico aqui e não volto mais pra ela Vou viver a minha vida, ela vai viver a vida dela Hoje eu vou sair de casa porque briguei com a mulher Vou pegar a minha roupa, vou morar no cabaré Hoje eu vou sair de casa porque briguei com a mulher Vou pegar a minha roupa, vou morar no cabaré Eu vou embora e não volto mais a gris Porque lá no cabaré tem lugar pra mim dormir Eu fico aqui e não volto mais pra ela Vou viver a minha vida, ela vai viver a vida dela Eu fico aqui e não volto mais pra ela Vou viver a minha vida, ela vai viver a vida dela Eu fico aqui e não volto mais pra ela Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música